E o solto na calcinha Puxo tudo, fico proxa É cosquinha, é cosquinha, é cosquinha Essa hora do dia, essa parte do corpo Só moeda no bolso, só desejo no coração Fio solto na calcinha Puxo tudo, fico proxa É cosquinha, é cosquinha, é cosquinha Essa hora do dia, essa parte do corpo Só moeda no bolso, só desejo no coração Música Me deixa virada numa sota alagada O arrepio é no cucuru O calor é no cucuru O calor é no cucuru O calor é no cucuru Cucura na pacorinha O calor é no cucuru O calor é no cucuru Pode rir comigo Pode rir comigo É junto agora Eu amei Entendi As primeiras você dá Tchau 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 Tchau